Aucide, na voz do seu vice-presidente, manifesta estranheza perante o que o chama de silêncio das autoridades em relação aos procedimentos para a campanha eleitoral que se avizinha. João Santos Luís pede medidas para prevenir aglomerações que possam agravar a situação da Covid-19 no país. A preocupação da Aucide surge há um mês das eleições legislativas e há menos de 15 dias do início da campanha eleitoral. O vice-presidente desse partido diz que, ao contrário das autárquicas, existe um silêncio das instituições em relação a medidas de controle e contenção da Covid-19 durante esse período. Estamos a falar do silenciamento das autoridades sanitárias do país, bem como da Comissão Nacional de Eleições, perante possíveis e grandes aglomerações de pessoas nas atividades de campanha eleitoral para as legislativas de 2021. João Santos Luís dá conta de candidaturas que já anunciaram a realização de comícios e, por isso, pede um posicionamento dessas entidades para que a campanha não seja um foco de alastramento do vírus. Estamos convictos que o combate rigoroso da Covid-19, a atitude e o comportamento da população é de extrema importância. Mas as autoridades da República também não devem ficar de braços cruzados fingindo que nada irá acontecer pelo que seria desejável que os mesmos agissem na prevenção, promovendo medidas que possam travar as apetites dos partidos políticos que tencionam fazer comícios festas e colocar desta forma a saúde da população em causa. A Ocide defende que a campanha deve decorrer sobretudo nas plataformas digitais e contactos porta-a-porta e garante que irá dar instruções claras aos seus candidatos. As campanhas eleitorais devem ser feitas sobretudo nas plataformas digitais e nos contactos porta-a-porta com pessoal reduzido para protegermos as pessoas e evitarmos a expansão do vírus da Covid-19 no país. Iremos dar indicações diretas a todas as 13 candidaturas da Ocide no território nacional e, portanto, as três na diáspora para efetivamente agirem em conformidade. A Ocide irá concorrer em todos os círculos eleitorais.